Estou aqui, meu beber, estou Vou tomar minha segunda dose da vacina essa semana agora Vou esperar o tempo, o prazo de validade que precisa, necessário pra poder entrar em Paris E eu vou me mandar pra Paris E vocês vão acompanhar tudo de pertinho Vou mostrar pra vocês uma Paris que eu, que tinha dias que eu caminhava lá a última vez que eu fui 22km pela cidade Eu conheço impecavelmente aquela cidade Nunca imaginei que eu ia conhecer melhor Paris do que a periferia que eu nasci Conheço, isso eu posso afirmar sem nenhum tipo de dúvida ou de insegurança Vou mostrar pra vocês pra Paris de uma maneira que vocês nunca viram Eu vou tentar passar pelo menos uns 15 dias lá Com quais euros você vai, Diogo? Com os euros dos patrocinadores que eu tenho lá, gente Lá eu pago tudo no Carizão Eu saio pra jantar nos melhores restaurantes Vocês vão conhecer um clientaço meu que tem lá Que ele é a melhor pessoa do mundo Proporciona cada coisa maravilhosa, cada memória, cada experiência Tô lá, em breve Vocês sabem que eu não tenho o hábito de pedir muita coisa pra vocês não, né? Mas se vocês puderem Dá uma seguida nesse cara que eu vou marcar aí Porque ele vai patrocinar um monte de coisa pra mim, gente De repente vocês viram amigos dele também, entendeu? Vocês vão dar uma passeada por lá Ele proporciona coisas maravilhosas pra vocês Aprendam essas técnicas Essas técnicas de De vender, de utilizar o carisma como moeda de troca Como moeda de consumo De empoderamento social Porque o euro do preço que tá Eu não posso fazer o orgulhoso, entendeu? Não, brincadeiras à parte É meu irmão Vou marcar ele aqui nos stories pra vocês Porque é ele Que proporciona os melhores momentos Ele me fez amar Paris, tá? Pra começar E ele é louco Por brasileiras, tá? Eu tenho pelo menos umas quatro seguidoras Que foram passear por lá E foram tratadas como rainhas Tá? De verdade Vou marcar ele aqui pra vocês Já sabe, né?